Perguntaram o meu nome e a minha procedência Fazendo pré-julgamento pela minha aparência Eu venho de Cuiabá onde o calor é referência Quando o chicote estralar cê vai sentir a potência Com raça e com respeito leva a viola no peito E o sucesso é consequência Chora a viola de Cuiabá pro Brasil Chora a viola que o povo já te aplaudiu Chora a viola que de ti não abro mão Chora a viola bandeira do meu sertão Mostra a nossa força companheiro Canta comigo João Carreiro Aquaria tudo e vamos mostrar pro povo qual que é a nossa escola De Cuiabá pro Brasil Vamos junto Bruna Viola Perguntaram o meu nome e a minha procedência Fazendo um pré-julgamento pela minha aparência Eu venho de Cuiabá onde o calor é referência Quando o chicote estralar cê vai sentir a potência Com raça e com respeito leva a viola no peito E o sucesso é consequência Chora a viola de Cuiabá pro Brasil Chora a viola que o povo já te aplaudiu Chora a viola que de ti não abro mão Chora a viola bandeira do meu sertão Chora a viola de Cuiabá pro Brasil Chora a viola que o povo já te aplaudiu Chora a viola que de ti não abro mão Chora a viola bandeira do meu sertão Chora a viola de Cuiabá pro Brasil Chora a viola que o povo já te aplaudiu Chora a viola que de ti não abro mão Chora a viola bandeira do meu sertão